Amiga, se você tivesse uma oportunidade hoje, o que você mudaria? O que eu mudaria, amiga? Eu daria uma vida melhor pra minha mãe. Daria uma casa primeiro pra ela. Até porque, né, você sabe o que aconteceu. Depois dessas chuvas, a casa dela tá quase caindo. Aí eu daria uma casa pra ela e ia pensar em outras coisas mais na frente. Ah, já eu sou bem diferente. Eu tô ganhando a oportunidade. Então, eu ia pensar primeiramente em mim, né? Mas assim, eu ia ajudar os meus familiares o que precisava, né? Mas eu acho que no momento eu necessito muito mais. Mas, amiga, a gente sempre tem que pensar no próximo, né? É verdade. Mas é que o próximo também às vezes é mal agradecido, né? A gente faz tanto por eles e eles nunca agradecem. A gente nunca fez nada, nem dizem. Por isso eu prefiro pensar em mim, depois nas pessoas. Entendo sua opinião. Menino lá em cima, o rio encheu todo, não foi? Malagou algumas casas. Nossa, meu Deus. Bom dia, moças. Bom dia. Olha, tem algo aqui muito bom pra vocês, viu? É sorvete? Não, não é sorvete. É picolé? Também não é picolé. É cremosinho? Não, moço. Já sei, é açaí? Não, moço. Então o que é? Na verdade, o que eu tenho aqui não é comida. Não. Mas é bem especial, viu? Eu não vou vender a vocês. Não. Eu vou doar pra vocês. Porém, eu não posso doar pras duas. Apenas para uma. Se você escolher querer, vai ser sua. Se você escolher querer, vai ser sua. Porém, eu não posso doar pras duas. Uma de vocês tem que aceitar. Ou, se nenhuma aceitar, eu vou embora. Oferecer outras pessoas. Moço, fala logo o que é. Moço, o que eu tenho aqui pra vocês é uma oportunidade. Já sei, é aqueles caras que fazem comercial. Melhor a gente ir embora, a gente tá perdendo tempo. Vamos embora, amiga. Pera aí. Calma, deixa eu explicar. Comercial, moço? É, de produto, não sei o que, não sei o que. Aí fica com essas conversas. Não, não, não. Acho que você tá me confundindo com outras pessoas. O que eu tenho aqui é uma oportunidade. Moço, oportunidade não é material, não é físico pra você doar, entendeu? Acho que você não tá muito bem, não. Você tem que se consultar. Você não tá precisando de uma oportunidade hoje? Não. Não? Então você não quer. Moço, a oportunidade todo mundo quer, né? Mas não se dou a oportunidade, é que você não tá bem, não. Só me responda uma coisa. Você quer essa oportunidade, sim ou não? Não, moço, eu não quero. Você não tá muito bem, eu tenho certeza disso. Tenho certeza, amiga, que você não vai querer. Tudo bem. É a sua opinião, né? A sua decisão é sua. A minha decisão. Respeito. Como é que eu queria uma caixa? É. Às vezes a oportunidade vem de uma forma tão diferente, né? Mas tudo bem, não se preocupa, não. Moço, o que eu tenho aqui é muito especial. Não faça como a sua amiga, ela não quis a oportunidade. Aceite, agarre, abraça. Diz uma coisa, uma oportunidade ia ser muito bom pra você, né? E assim, viu, moço, ia mudar muita coisa. Mulher, tu tá do novo desse homem ainda? Vamos embora. Calma, amiga, deixa ele terminar aqui. E essa oportunidade aqui, ela vai se encaixar perfeitamente em você. Já tô vendo que é a conversa. Mas, eu não posso, né? Falta de ética minha. Eu queria obrigar as pessoas a escolher a oportunidade. Não, isso tem que ser de uma forma livre, né? De uma forma bem especial. Se você falar, eu aceito essa oportunidade, eu vou deixar essa oportunidade com você. Mas você falar, eu não quero oportunidade, como a sua amiga. Aí eu vou embora. A pergunta é, você quer essa oportunidade pra você ou não? Sim, eu quero essa oportunidade para mim. É mesmo? Uhum. Tem certeza? Absoluta? É sua. Bem que eu falei. Eu falei pra você, né? Você tá dando a ouvir de uma pessoa que precisa de ajuda psiquiátrica. Mas, amiga... Um papel, escrito a oportunidade. Claro, isso é conversa, é resenha. Brincadeira, por favor. Pois é. Moça. Agora, me diz uma coisa. Se você tivesse uma oportunidade, o que você ia fazer da sua vida? Ah, eu ia mudar muita coisa, viu? Primeira coisa que eu ia fazer, se eu tivesse oportunidade, era dar uma casa melhor pra minha mãe. Ela foi afetada pela cheia? Uhum. Outra coisa? Outra coisa que eu faria? Eu doaria bastante coisas para outras pessoas que necessitam, que foi atingida também pela cheia, que perdeu muitas coisas. Eu faria isso. Tudo bem. Agora, desculpa, né? Eu não me apresentei. Eu sou o Dereck News, né? Eu tenho uma pequena propriedade aqui perto. E hoje eu completo o ano. Que bom, meus parabéns. 23 anos. E meu aniversário, eu quis fazer algo diferente. De vez, eu receber presente, eu queria, de alguma forma, doar presente. E o que acontece? E o meu presente, hoje, pra você, vai ser essa oportunidade. A oportunidade de você dar a casa pra sua mãe. E a oportunidade de você conseguir ajudas pra ajudar as pessoas que necessitam, qual você conhece. Como assim? O que você tá falando? É, foi apenas uma trollagem, né? Na verdade. E eu quis dar essa oportunidade à sua amiga. Moço, porque você não falou logo que era isso. Como agora mesmo, na minha fazenda. Vou te apresentar a meu pai. E lá a gente vai articular tudo. Hoje, você vai doar uma casa pra sua mãe. Sério mesmo, moço? Com certeza. Olha, tá vendo, amiga? Mas você não falou logo que era isso. E você ficou falando que era a oportunidade de oportunidade. Às vezes, a oportunidade vem e passa pela gente de uma forma tão rápida. E nós não prestamos atenção nos detalhes. E não aceitamos. Quando eu não aceito a oportunidade, nós perdemos muita coisa. E quando você pega a oportunidade e joga fora, então bem, ela vai passar bem rapidinho por você. Já a sua amiga não, ela escolheu. Então, hoje, você vai dar uma casa pra sua mãe. E a gente vai ter ajuda pra ajudar as pessoas que precisam. Como agora mesmo, na fazenda de meu pai. Moço, mas eu posso te fazer um pedido? Sim, claro. É que... Eu posso levar ela comigo? Até poderia, moço. Se ela tivesse escolhido a oportunidade. Mas ela não quis. Mas como você colocou que era só pra uma, então só ia poder ir uma, né? Exatamente. Mas ela vai ficar aí. Quem sabe outra oportunidade vem e ela aceita. E aprenda essa lição. Então... Ai, ai, ai. Pode deixar, gente. Eu vou pra cá. Parabéns, amiga. Você merece, tá bom? Ó pra lá. É bem assim que acontece. Obviamente. Não dessa forma, mas parecido. Pessoal, muita gente, né, Geisa? Tem a oportunidade de ser algo melhor, de ter algo melhor, de conquistar algo melhor. E pega a oportunidade e joga fora. Perde essa oportunidade. A oportunidade de ser uma pessoa bem melhor futuramente. Geisa? Gente, a oportunidade é a única. Então, não desperdício. Só isso. Aceitou a oportunidade boa, não foi? Aceitei. Agora, me diz uma coisa. Ô, Geisa, como é o teu Instagram lá, pra galera te seguir? O Instagram? Esqueci. Tudo bem. Eu esqueci. É Geisa Off. Geisa Off. Só a letra aí pra galera. Geisa Off. Geisa Off. Geisa Off. Geisa Off. Geisa Off. O meu é Andressa Melo 13, com dois L. E o meu, pessoal, é Eric News Off, né? E o do Jailson, é como? Jailson Off. Então, segue nós lá, viu? Vai ajudar muito mais, né? Né? Oi? Hã? Tipo, eu tô me cansando, porque tem muito gente. Mas assim, me diz uma coisa assim, já acabou o filme, já terminou. Já acabou. Ô, 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 o cinegrafista aqui. E o...